Se Liga No Papo Passarinho, engenheiro, pra gostar de arranhar céu Pés no chão, tenho medo de altura, mas não de temperatura Gosto dela, bem alta, bem baixinha, faz ela subir Tamanho PPP, pequena pro poder, avassalador Te adiçar o amor, eu quero te pegar Eu posso até agachar por uns beijos teus Beijo chão por Deus Tamanho PPP, pequena pro poder, avassalador Te adiçar o amor, eu quero te pegar Eu posso até agachar por uns beijos teus Não sou nuvem, passarinho, engenheiro, pra gostar de arranhar céu Pés no chão, tenho medo de altura, mas não de temperatura Gosto dela, bem alta, bem baixinha, faz ela subir Tamanho PPP, pequena pro poder, avassalador Te adiçar o amor, eu quero te pegar Eu posso até agachar por uns beijos teus Beijo chão por Deus Beijo chão por Deus Avassalador Te adiçar o amor, eu quero te pegar Eu posso até agachar por uns beijos teus Beijo chão por Deus Essa é a nossa pequena homenagem pra todas as basquinhas tamanho PPP